Ah, o quê? Você jogou o ventiço na minha mulher? Ximbalei, ximbalei, vá comigo! O que você vai fazer pra me derrotar? Ximbalei, ximbalei! O que você está fazendo? Mas o que é isso? Papai, mamãe, por que você está fazendo isso, mamãe? Eu estou ficando... Estou ficando... Estou ficando... Estou ficando... Olha só, eu estou ficando bolada! Ah, mamãe, está bolada por quê? Porque o seu pai, ele anda muito estranho com a mamãe, fazendo umas coisas que a mamãe não reconhece mais, como se não fosse mais ele! Ah, é sério isso, papai? Ah, não, Amy Rose! Ah, desculpa! Olha só, a culpa não foi minha! A Blaze, a Blaze, ela... Ah! Quis me beijar! E o que você vai fazer? Você não vai dar! E agora, por isso, seu filho vai ter que pagar pelas suas pecadas! Ah! Por quê? Ai, será que ela vai jogar o papai também? Ah! Papai! A mamãe deu boa noisa de cima! Agora eu vou cair aqui em pé! Ah! Mamãe! Por que você fez isso com a nossa família? Porque vocês são da mesma larga! O seu pai está ensinando você a se tornar um traidor, assim como ele! Seus desgraçados! Eu odeio minha família! Ah! Ah! O pai foi o Knuckles que sempre me deu modo nas minhas tiras de bebês! Ah! Ah! Que gostoso! Ai, meu Deus, galerinha! Deixa o like pro meu papai lê viver! E ele vem aqui comigo pra nós botarmos uma solução pra essa nossa vaida! E já deixa o like pra poder ajudar o bebê Sonic que não consegue enxergar e ficar feliz na família dele! Ai, cadê meu papai pra ajudar a gente? Ah! 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 Não pode ser! A sua mãe não é assim, bebê! Com certeza ela está infectada! E nós vamos ter que investigar ela para descobrir tudo o que está acontecendo e ver o que está causando tudo isso com ela! Ai, minha vaida! Vamos, bebê! Vamos, bebê! Temos que investigar a sua mãe e espioná-la! Ela está infectada! Ah! Mas eu estou recebendo um chamado dos jovens titãs! Eu vou ter que ajudar a Ravena Bruxinha a resolver um problema do multiverso! Aí eu vou ter que sair daqui e vou pedir pra você resolver o problema da mamãe pra mim! Você consegue espionar a sua mãe e ver o que está causando a infecção nela? Consigo! Eu vou pegar esse carro, papai, e uma missão pra família! Depois eu conto pra senhora o que aconteceu! Tá bom, filho! Tomara que ela não me meta um chifre e eu vire um corninho! Ah! Claro que não, papai! Agora eu vou dar um jeito de encontrar a mamãe! Eu vou diretamente no parque que ela adora! Com certeza eu vou encontrar ela lá! Hum! Essa é a pracinha que a mamãe adora! Ah! A mamãe ali! Ah! Eu vou espioná-la pra ver o que está fazendo! Vou pegar aqui esse telefone, vou fazer umas ligações e parar de chamar e... Ai, tomara que ninguém esteja me seguindo! Ai, minha avó ainda... Deixa eu ver o que a mamãe está falando! Alô! Oi, meu galã de novela da Globo! Ah! O que que você achou lá? Aham! Não, eu já dei um jeito neles! Aham! Ai, como você é engraçado, meu garanhão! Sim, eles caíram mais nas alturas! Ai, meu Deus! Isso! A bruxinha? Não, não me amaldiçoou, não! Ela só jogou uma macumbinha de neve! Meu papai vai acabar com a bruxinha enquanto eu acabo com esse clima da mamãe de Duque Nacos! Aham! Ok! Tá, então... Vai ser engraçado, meu amor! Ah, então vai ser engraçado, meu amor! Ah, então vai ser engraçado, meu amor! Me encontra lá na praça, lá na outra praça que tem aqui! Eu vou dirigindo, a gente se encontra lá e dá uns beijos que eu tenho que saber que você... Eu vou pegar meu carro, eu vou pegar meu carro, eu vou pegar meu carro pra seguir ela! Tá bom, tchau, beijo! Ai, meu Deus, eu amaro que ela não me veja! Ai, ai, vou ter que pegar meu carro! Deixa eu me esconder, ficar bem abaixado aqui! Aqui? Oi, oi, senhor, me dá licença, por favor! Obrigada, mamãe! Ai, agora eu vou seguir ela! Meu Deus do céu! Aonde que praça que ela vai? Será que meu papai vai acabar com a Ravena pra acabar com essa maldição? Hã? Tá! A Ravena bruxinha está nesse estacionamento! Vou ter que encontrar ela por ali! Ela está bem ali na frente! E ela é muito uvinha! Ela é bem roxinha, parece uma uva, uma jabuticaba e uma perebaura! Agora eu vou encontrar ela, porque... Será que ela tem alguma coisa a ver com a maldição da Amy Rose? Ai, droga! Bruxinha! Ravena das Trevas! Como você está, Raveninha? Você está falando comigo por telepatia! Calma! Fala alto! Ai, Sonic! Eu estou aqui para te possuir! Calma! Você não vai me possuir hoje, Ravena! Eu estou muito ocupado com outras tarefas! E você é uma lãs bigóia! Quer saber? Eu nunca, jamais que eu ficaria contigo! Ai, mas olha só! Eu duvido que você não ficaria com uma mulher esbelta e linda como eu! Já que você fica com aquela idiota daquela sua namorada! Seu idiota! Eu odeio você! Eu odeio! Ah, vou até sentar aqui! Ai, droga! Olha só! Eu joguei uma macumbinha para ela! Para ela te trair! Porque eu te odeio! Eu odeio ela! Eu queria você para mim! O quê? Você jogou o ventiço na minha mulher? Ximbalei, ximbalei! Vai comigo! O que você vai fazer para me derrotar? O que você está fazendo? Mas o que é isso? Ai, eu estou seguindo ela! Ela trocou de carro! Aqui, vou chegar aqui... Ai, deixa eu parar! Tomara que a mamãe não me veja! Hã? Tem alguém me seguindo? Hã? Não, não, não! Não vem aqui! Não vem aqui! Parece que não! Ai, ai! Ai, que nobre! O que nobre! Você está tão... Tão lindo, meu amor! Ai, meu Deus! Ela está fechando ele! Ai, do jeito que você gosta! Bem vermelhudo, amor! Ai! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que achar um jeito de gerar essa maldição de uma hora para outra! Eu vou pegar a linha do papai! Aquele seu Sonic! Aquele feioso e magrelo! Ai, eu dei! Eu joguei a edição do prajudo com o meu filho! Ah, vão acabar agora com essa maldição de famílias! Toma! Toma! Toma, Knuckles! Isso é pra você aprender a nunca beijar minha mamãe na frente do meu papai! Toma! Mamãe, por que você fez isso? Ai! Filho, o que que houve? O que que aconteceu? Ah, eu tirei a maldição da Ravina! A senhora estava beijando o Knuckles e me jogou de um prédio! Não pode ser! Eu amo o seu pai! Eu nunca faria nada de mal para a nossa família e muito menos trairia o seu papai! Ai, mamãe! Então vamos salvar eles, porque a senhora estava maldiçoada! Mamãe! Venha no seu Fiat Uno, mamãe! Que isso? Galerinha, deixa o like e se inscreve no canal, porque tudo deu certo na nossa aventura! Hi-ha! Tchau! 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 E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti